Fala, torcedor e torcedora do Inter. Tudo bem contigo? Após muitos gols, após muita polêmica, Thiago Galhardo não veste mais a camisa do Internacional. O atleta está indo para o Celta de Vigo repetir a dupla com o Eduardo Cudê. E após o empate do Inter no final do jogo contra o Santos, Aguirre falou sobre a possibilidade de Yuri Alberto e Paolo Guerreiro atuarem juntos. E também falou sobre a projeção que o Inter fez para os dois jogos fora de casa. Contra o Santos, que já foi um empate, e também contra o Atlético Goianiense. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já peço, caso você não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações, tem o sininho, é muito importante que você ative. E é claro, já deixa o teu like. Te convido também, é claro, a conhecer o programa de membros aqui do canal. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e confira todos os benefícios. Bom, vamos começar então falando sobre Thiago Galhardo. Galhardo, 32 anos de idade, foi o artilheiro do Internacional na última temporada com 23 gols em 54 jogos. Chegou aí para a seleção brasileira. Tudo aquilo que você já sabe. Foi majestoso, magistral, sob o comando de Eduardo Cudê. Mas depois acabou caindo de produção com o Abel Braga. Com o Ramires, parecia que iria voltar a fazer gols, mas acabou não sendo mais o mesmo. E com muitos problemas extra-campo, que nós sabemos, que eu já falei com vocês aqui no canal em outros vídeos. Muitas polêmicas, uma certa reprovação por parte da torcida justamente pelos fatores extra-campo. Thiago Galhardo agora sim está de saída do Internacional. Ele vai repetir a dupla com o Eduardo Cudê, que foi quando ele despontou aqui no Estádio Beira Rio. Agora irá então para o Celta de Vigo, na Espanha. Galhardo vai por empréstimo em torno de 500 mil euros. Mais ou menos, um pouco mais de 3 milhões de reais para o Internacional por este empréstimo. Um empréstimo de 10 meses. E depois opção de compra por 1 milhão e meio de euros. Aproximadamente ali 9 milhões de reais, um pouco mais de 9 milhões de reais. Thiago Galhardo, portanto, encerra seu ciclo com a camisa do Internacional. E eu acho que é muito bom para o Inter, devido a todos os problemas que nós sabemos. Tudo que ocorria fora do campo com Thiago Galhardo. E também para o próprio jogador, com 32 anos de idade, vai ter oportunidade de jogar numa das principais ligas da Europa, com um treinador, o qual ele despontou na última temporada. Quem sabe seja o caminho para o Galhardo... Aliás, quem sabe seja o lugar para o Galhardo encontrar o caminho de volta à sua fase de artilheiro. Torço? Torço que as coisas dêem certo lá. Até porque se derem certo e o Celta comprar o jogador, entra mais dinheiro nos cofres do Internacional. Sai Galhardo. Em compensação, o Guerreiro está buscando a sua boa forma e melhorando cada vez mais. E após a partida contra o Santos, Aguirre foi questionado sobre a possibilidade de Yuri Alberto e Paolo Guerreiro atuarem juntos no ataque colorado. E o Aguirre disse que sim, pode acontecer. Que o Guerreiro tem trabalhado duro, tem treinado muito, precisa de mais minutagem dentro de campo e que há sim a possibilidade de vermos Yuri Alberto e Paolo Guerreiro. Assim como nós já vimos Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Vamos ver. Vamos ver se o Aguirre mudará isto e vamos ver se dará resultado. Confesso que eu fico curioso para ver esta dupla com o Yuri Alberto um pouco mais aberto no campo e o Guerreiro como matador, que é como centroavante, que é lá dentro da área. Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, eu acho que ficou claro que Paulo Vítor não pode ser reserva de Moisés de maneira nenhuma. Moisés, ao meu ver, com todo o respeito ao jogador, mas é insuficiente para o Internacional. E o Paulo Vítor, após a bela partida contra o Flamengo, para mim não existe ele ser banco do Moisés hoje. Moisés que errou num dos gols do Fluminense e voltou a errar ontem contra o Santos. Outro que, ao meu ver, não pode mais ser titular no Inter, isto eu venho falando há muito tempo, é Patrick. Hoje, a titularidade do Patrick é injustificável no Internacional. E é claro, também vamos falar, o Aguirre ontem, após o jogo, falou sobre a projeção que o Internacional havia feito para essas duas partidas consecutivas fora de casa. Santos e Atlético-Goianiense. Santos neste final de semana, Atlético-Goianiense no outro. Pois bem, Aguirre disse que o Inter fez uma projeção, ele e sua equipe e a comissão técnica fizeram a projeção de, no mínimo, quatro pontos dos seis. Ou seja, no mínimo, uma vitória e um empate. Um empate contra o Santos, o Inter já conseguiu. Vamos ver se virá a vitória contra o Atlético-Goianiense. Lembrando que Lindoso está fora deste confronto, pois tomou o amarelo ontem e está suspenso. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado pela tua audiência. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que tu acha de toda a situação. Tu acha que dá para o Yuri e o Guerreiro atuarem juntos? O que tu acha dessa saída de Tiago Galhardo? Enfim, comenta aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. E se ainda não é inscrito no canal, não te esquece de se inscrever e já deixar teu like no vídeo. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.